Foi na celebração do sábado à noite na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, presidida pelo pároco Evandro Balestrin. Ao todo, 83 ministros da Eucaristia renovaram os votos para mais 4 anos. A função do ministro é muito importante para o dia a dia da Igreja. Ajuda na propagação da Palavra de Deus em todas as comunidades. Leve a Eucaristia os doentes. Estão na hora dos enterros, na hora dos sofrimentos e na hora da dor. São pessoas que estão ali para nos auxiliar nessa hora e poder dar uma Palavra de Deus a tanta gente. Tem um papel fundamental, porque a Igreja somos todos nós. Pelo batismo, nós somos sacerdote, profeta e reis. E os ministros fazem essa missão de batizados também, mas com um papel tão fundamental, que todas as nossas comunidades de fé têm a Palavra e a Eucaristia todos os finais de semana. Ainda na celebração, foi encerrada a campanha Palavra e Pão da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros Sul 2, que compreende o Paraná, que é para a compra de Bíblias para Guiné-Bissau, na África. Cada ministro tinha que arrecadar, no mínimo, o valor de uma Bíblia, que era R$ 36,90. Mas a maioria, poucos só conseguiram uma Bíblia. A maioria foi mais que uma Bíblia, tanto é que vocês viram que o valor superou as expectativas. E nós estamos muito felizes, né, que na Paróquia São Pedro foi uma campanha que deu certo, que os ministros se envolveram, o nosso parco e os nossos freios também. E está aí o resultado hoje. Foram quase R$ 21 mil arrecadados para comprar as Bíblias. No Paraná, a meta são R$ 25 mil Bíblias e somente aqui na Paróquia vão ser quase R$ 600 Bíblias. Quero aqui aproveitar para agradecer todas as pessoas que ajudaram nessa campanha, em especial os ministros auxiliares das comunidades que se envolveram para que nós tivéssemos esse êxito da campanha.